Que a graça e a paz do Senhor seja com os irmãos Deus o maravilhoso, santo é o Senhor Obrigado Senhor, temos essa oportunidade De louvar o Teu nome glorioso De adorar o Senhor, de exaltar o Senhor Como é bom Senhor Como nos sentimos felizes em poder Te engrandecer Poder Te agradecer, poder nos admirar Senhor Com a Tua glória, com a Tua majestade, domínio, poder, sabedoria, força, honra, glória Ah Senhor, todo poderoso és Igualável, incomparável Oh Senhor, não há Deus como Senhor Mas Deus nenhuma no Seu Senhor Todos os deuses, criação da imaginação da humanidade Não se comparam a Ti Santo, santo, santo É o Senhor, Deus Todo-Poderoso Toda a terra está cheia da Tua glória Aleluia Senhor dos Exércitos Bendito é o Senhor Bendito é o Senhor pelo Teu povo que criaste, Senhor Por esse povo que está aqui reunido Que foi remido pelo sangue do Cordeiro Que é obra do Espírito Santo Senhor, graças Te dou por cada vida rescatada Que o Senhor continue sustentando poderosamente debaixo das Tuas asas Embaixo da Tua mão divina E eu quero também rogar ao Senhor que Salve aqueles que ainda não têm a salvação Traga a vida eterna, Senhor Para cada um que está aqui nessa noite Que o Teu Espírito Santo unja a Tua Palavra E ela seja poderosa o suficiente nessa noite Para salvar o que ainda precisa E para encher de esperança, de alegria, de fé Aqueles que têm a vida eterna Senhor, eu quero te agradecer pela vida do Gerardo Que fez aniversário essa semana Que o Senhor continue abençoando ele E a partir do dia 10, quando estiver retornando com o Seu carro Que o Senhor, Ele é André O Senhor os guarde Que eles cheguem aqui no Rio Com tranquilidade Abençoe o retorno deles Senhor, abençoe o Marcos, Senhor Que pela Tua vontade amanhã estará fazendo mais um ano de vida também Seja com a vida dele, Senhor Quero te agradecer pelo Pastor Fabiano Grausciene completar mais um ano de casamento Senhor, muito obrigado Continua abençoando eles Senhor, alguns outros casais fizeram aniversário recentemente, Senhor E eu peço também que os abençoe, ó Deus Que alegre seus corações e que unam eles para a glória do Teu nome Continua abençoando e curando os enfermos, ó Deus Continua fazendo Tua obra maravilhosa de cura Ó Senhor Muito obrigado, Deus, pelas respostas que temos tido às orações Obrigado, Senhor Tem-se cumprido sempre a Tua Palavra Muitas são as aflições do justo Mas o Senhor o livra de todas Até mesmo quando o servo deu parte O Senhor o livrou de todas as aflições Porque Ele entrou na Tua presença Não há forma, Senhor, de atrapalhar a caminhada De impedir a caminhada do cristão para a glória eterna Porque a obra é Tua, Senhor Muito obrigado Abençoa, Deus, esse momento, Senhor, em nome de Jesus Amém Vamos abrir, irmão João, capítulo 6, verso 68 Vou começar, então, no 66 Só de 66 ou 69 João 6, 66 Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás E já não andavam com ele Então disse Jesus aos doze Querem vocês também retirar-se? Respondeu depois Simão Pedro Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo O Filho de Deus Nós começamos na semana passada a meditar nessa cena E entender que essa é uma cena emocionante Como é que você lê a Bíblia, irmão? Muita gente diz Ah, eu lê a Bíblia, ela é tão... A Bíblia é a coisa mais maravilhosa que existe na Terra Se a nossa leitura é sem graça É porque nós não sabemos interpretar o texto Porque nós não conseguimos entrar no texto Entrar na história Nós lemos de forma superficial e ligeira E aí a história bíblica não entra em nossas vidas Que nós possamos ler a Bíblia diariamente em oração Para que a palavra seja viva dentro de nós Essa história é emocionante demais Primeiro é uma cena decepcionante Ela traz decepção Porque quase 20 mil pessoas Estavam ouvindo o sermão do Senhor Jesus Cristo O maior pregador que já existiu na face da Terra O abandonaram Imagina, eu começo a pregar aqui Quando eu vou terminar, não tem mais ninguém Isso nem se compara ao Filho de Deus Pregando a quase 20 mil E vendo todo mundo indo embora Uma coisa maravilhosa é que ele não mudou o discurso dele Para impedir que as pessoas fossem embora Ele continuou pregando a verdade A igreja hoje tem mudado o discurso Para as pessoas não irem embora Mas Jesus não fez isso Continuou pregando a verdade E foi deixando as pessoas irem Quando todo mundo foi Ficou só os 12 Vem cá, eu tenho uma pergunta a fazer a vocês Vocês também querem ir? Ou vocês querem ficar? Voluntariamente Porque creem no que eu estou pregando Querem ir também? Então essa é uma cena estimulante Porque diante de uma debandada geral Pedro firmou o pé E disse Senhor E? Para quem? E aí ele falou com todo entusiasmo Toda alegria do seu coração Tu tens as palavras da vida eterna Para quem? Para quem eu vou, Senhor? E ainda mais Tu és o Cristo Filho do Deus Vivo Maravilhoso É uma cena estimulante Que nos ajuda Nos estimula A fazer o mesmo Não importa Quantas pessoas Estejam abandonando Ao Senhor Você deve determinar Pela graça de Deus Eu não vou abandonar o Senhor Mesmo que a minha esposa O meu marido Meu pai Meu filho Minha mãe Minha família Meu pastor Minha igreja Abandonem Eu não vou abandonar o Senhor E pela graça de Deus Que se cumpra na nossa vida Porque se não for a graça de Deus Irmãos A gente vai fazer igual Pedro Senhor Pedro O diabo pediu para cirandar você Para peneirar você Mas eu orei por você Para que a tua fé não desfaleça O que, Senhor? Todos podem te abandonar Eu jamais te abandonarei Pedro Antes que o galo cante Três vezes você vai me negar Não, Senhor De forma alguma Quer dizer Jesus é mentiroso Fausto profeta Está falando um negócio Não, não, não Isso jamais Será acontecer Mesmo que todos eles Vão embora Eu vou ficar E ele falhou gravemente Então, irmãos Que decidamos Pela graça de Deus Não pelo nosso esforço Mas que decidamos Permanecer Diante do Senhor E essa é uma cena Também alarmante Porque logo no versículo 70, 71 Ele fala de Um apóstolo traidor Um apóstolo traidor Como é que pode? Um apóstolo traidor Impossível, não é? Era um falso apóstolo Agora nós temos Agora nós temos Então esses três grupos Os superficiais Os fiéis E os traidores Quem é você Nesse grupo? Os superficiais Quando a palavra Fica difícil Vão embora Os fiéis Ou 20 mil Atraiu Os apóstolos O Espírito de Deus Abençoou a vida deles Enquanto Quase 20 mil Disseram Dura esse discurso Quem pode ouvir? Vamos embora Vamos deixar Este homem aí Vamos embora Pedro disse Eu vou pra onde? Não vou Não vou A conclusão De qualquer crente Deve ser essa Eu vou pra onde? Só Jesus tem As palavras Da vida eterna Meus irmãos Você é crente O crente é uma pessoa Que quando se converteu Ele ficou tão entusiasmado Tão admirado Tão maravilhado Que todas as outras religiões E crenças E fés desse mundo Não ficaram nem No nível dos seus pés Acabou Pra ele Só Jesus Cristo Salta e acabou Não tem mais outra Essas pessoas que Entram na igreja E voltam Para a antiga religião Eles nunca conheceram O Senhor Eles nunca realmente Viram o Senhor Quem conhece Jesus Diz assim Eu conheci Eu conheci tudo Eu vou pra onde? Pra quem que eu vou perguntar? Eu vou perguntar pra Sócrates O que eu devo fazer? Pra Platão? Quem sabe? Pra Buda? Hare Krishna? Só Jesus Tem todo o conhecimento Todos os tesouros Da sabedoria Estão neles Mas o que eu quero falar Com vocês nessa noite É sobre essas palavras Da vida eterna Nós começamos E quero dar continuidade A mais alguns Porque ele falou assim Senhor Jesus Tu tens as palavras Da vida eterna Ele estava entusiasmado Eu quero perguntar pra você Igual o irmão Paulo Falou de manhã Fica Você está entusiasmado Com as verdades As pérolas preciosas Das promessas de Deus Na sua vida? Você é entusiasmado Por ser um cristão? Pensa nisso Bom Vamos falar sobre Vida eterna Baseado então Nessas palavras De vida eterna Do nosso Salvador Vida eterna Promessa Que não falha Veja em João 5,24 A vida eterna É a promessa Que não falha João 5,24 O Senhor diz assim Na verdade Na verdade Eu digo Que quem ouve A minha palavra E crê naquele Que me enviou Tem a vida eterna Não entrará Em condenação Mas passou Da morte Para a vida Que palavra Maravilhosa Categórica Segura A vida eterna É uma promessa Divina Que não pode falhar O Senhor falou Se você Ouve a palavra Dele Se você Entende A palavra Dele Se você Obedece A palavra Dele Se você Crê no Deus Que o enviou Essa terra Para salvar A sua alma Você tem A vida Eterna Não é Não é algo Que você Ainda Vai ter Quem sabe Um dia É algo Que você Já tem Você é um Cristão Verdadeiro A vida Eterna Está em você Começou No dia Que você Se converteu Você tem A vida Eterna Não é Talvez Tenha Ou terá Um dia Quem sabe Não Tem Esse é o Presente Indicativo É o Tempo Verbal Que afirma Alguma coisa Com certeza Tem A vida Eterna Não estamos falando Aqui de subjuntivo Estamos falando De indicativo Presente Agora Você tem A vida Eterna Você crê nisso? Amém É maravilhoso Demais Por isso O Pedro Ficou Você está brincando Senhor Não é Você não está Falando sério Eu vou para onde Você tem palavras O senhor tem palavras Que me enchem De alegria Que me enchem De entusiasmo Que me enchem De esperança Eu tenho A vida Eterna E o senhor É o único Que tem Essas palavras De vida Eterna Ninguém mais Tem Olha só Tem a vida Eterna E aí Para Aumentar um pouquinho Para a pessoa Não ficar Ainda confusa Olha só Não entrará Em condenação Ele está falando Do julgamento Final Se você Crê no senhor Jesus É um verdadeiro Crente No senhor Jesus Você tem Essa vida Eterna Por isso Você não Vai entrar Em condenação Você crê Nas palavras De Cristo Não Não Entrará Em condenação O mundo Todo Vai ser julgado Mas você Vai ser Absorvido Pelo Sangue De Cristo Olha A gente Não entende Essas coisas Se a gente Entendesse Essas coisas A gente Sairia Saltando Pela rua A gente Estaria Sempre Com um sorriso Daqui Aqui É uma pena Que a gente Não consiga Compreender Que o Espírito De Deus Põe no seu coração Isso Nessa noite Tem A vida Eterna Não vai Entrar Em condenação Porque Passou Da morte Para a vida No normal As pessoas Passam Da vida Para a morte Mas aqui Passou Da morte Para a vida Estava morto Espiritualmente E nasceu De novo Por isso Tem a vida Eterna Porque o Espírito Do Deus vivo Está dentro De você Vida eterna É promessa Que não falha Mas vida eterna Também É fonte Que não seca João 4 14 Veja lá O que o Senhor Prometeu Aquela mulher Samaritana Aquela mulher Infeliz Que já havia Casado Com 5 homens Estava vivendo Agora Com um homem Que era seu amante Não era nem Casado Com ele E olha João 4 14 O Senhor Fala que a vida Eterna É uma fonte Que não seca Veja Mas aquele Que beber Da água Que eu lhe der Nunca terá Sede Porque a água Que eu lhe der Se fará Ler uma fonte De água A jorrar Para a vida Eterna Olha a vida Eterna Se alguém Contato 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 Comigo E passa A ter Um relacionamento Comigo O meu Espírito Entra nessa Pessoa E torna-se Uma fonte Como uma fonte Que jorra Que jorra Ele está falando Sobre o vazio Existencial Que o ser humano Tem Quando ele entra E preenche Esse vazio E torna E passa A refrigerar Essa pessoa Refrescar A mente A alma O coração Dessa pessoa E essa fonte Vai jorrando O Senhor Está dizendo A origem Que é o Espírito Santo Ele está sempre Fluindo Fluindo A fonte Está jorrando Você pode ir lá Sempre beber E essa fonte Não seca Nunca Jorra Para a vida Eterna Olha a linguagem Que o Senhor Está usando No momento Que você crer Essa fonte É espiritual Que é o Espírito Santo É instaurado Dentro de você Passa a habitar Em você E não sai Nunca mais Nunca mais Ah, mas eu sou crente E eu estou meio seco Vai beber, irmão A fonte Está jorrando O problema É que a gente Não bebe Muitas vezes Vai a palavra Vai a oração Vai ao louvor Vai ao culto Vai a Cristo E vai Você vai beber De novo Porque a água Está lá A fonte Está lá Não seca nunca Coisa maravilhosa Não é, meus irmãos? Como é decepcionante Quando uma fonte Seca Eu sou do tempo Muito antigo, né? Que pessoas Precisavam sair De suas casas Com o agópolis Sabaritano Com vazias Nas mãos Para buscar A água Na mina Já passei por isso Imagina se aquela mina Secasse Ela servia O ar Aqueles rios Calgalosos Lindos Maravilhosos Que a gente vê Imagina quando seca Aquilo Se seca Que tristeza Mas a fonte Que há Dentro de você Não seca Jamais Jorra Toda a sua vida Aqui na terra E jorra Muito mais ainda Na glória celestial Você é crente Você conhece Você sabe disso Você já teve Experiências assim Não já Já teve Sentir a presença Maravilhosa Do Senhor Sentir aquele Refrigélio Aquela experiência Gloriosa Que não dá Para explicar Com palavras É a fonte Que joga Vida eterna É uma fonte Que não seca Se você tiver Caleca aí Vai notando Vida eterna É promessa Que não falha Nota aí Para você meditar Depois Vida eterna É promessa Que não falha Vida eterna É fonte Que não seca E vida eterna Também É a luz Que não apaga João 8 12 Vida eterna É a luz Que não se apaga João 8 12 Falou Depois Jesus Outra vez Dizendo Eu sou a luz Do mundo Quem me segue Não andará Em trevas Mas terá a luz Da vida Olha que promessa Maravilhosa O mundo está na escuridão E Jesus Jesus diz Eu sou a luz Do mundo Isso é Eu sou a luz Que pode iluminar Todas as pessoas Desse mundo Que crerem em mim Eu sou a luz Do mundo E nenhum outro É luz Nenhum outro Ele é luz Ele é a luz E ele diz Quem me segue Quem está comigo Quem creu em mim Quem pertence a mim Quem me obedece Quem vai atrás de mim Quem se apega a mim Ele diz Não andará em trevas Não vai andar Em pecado Não vai andar Na escuridão Do medo Não vai andar Na ignorância No desconhecimento Das coisas Não, não, não Ele terá A luz Da vida Olha a vida Que está aqui A luz da vida A vida de quem? A vida de Deus O próprio Deus O iluminará O próprio Deus Resplandecerá Sobre ele E eu quero Que você entenda Uma coisa Se a luz divina Já raiou Na tua alma Ela jamais Vai apagar Jamais Vai apagar Quem me segue Não andará em trevas Nunca mais Mas terá A luz Da vida Vida eterna É isso Você ser iluminado Por Deus Para sempre Nunca mais Andar na escuridão Nunca mais Andar perdido Sem direção Nunca mais Andar escravizado Por Satanás Nunca mais Nunca mais Estar no domínio Das trevas No príncipe Das potestades Do ar Nunca mais Luz Para sempre Aliás A luz Brilha em nós Aqui na terra A nossa alma A luz divina E quando entrarmos Na glória Você se lembra? Onde estará a luz? O que iluminará A nova Jerusalém? A própria luz De Deus Deus vai estar No centro Da cidade Como um gerador Um gerador divino A sua glória A sua luz Vai resplandecer Sobre toda a cidade Não haverá mais luz Não haverá energia elétrica Ninguém pagará A conta de luz Olha que maravilha Só a luz Do Senhor Resplandecendo Até quando? Para sempre Vida eterna Irmão É maravilhoso Porque é vida E é para sempre É qualidade E quantidade Qualidade Vida Quantidade Eterna Não é vida Que se perde Não é vida Que acaba Não é vida Que é cancelada Não irmãos Que ignorância Da igreja moderna Que pensa Que vida eterna Se perde Pessoas Se perdem Por não serem Verdadeiros cristãos Pessoas Se desviam Abandonam Jamais Voltam Por nunca Terem nascido De novo Quando a luz De Deus Acende Nada Pode apagar Essa luz É assim É assim que você crê Espero que sim Porque é a vida eterna É assim Luz que não se apaga E a vida eterna Também É mão Que não larga Oh que maravilha João 10 Verso 27 28 Aí a gente pode ler O 29 E o 30 Também Mão Que não Larga Não tem aquela Música Segura Na mão De Deus Pois é Meu amado Melhor Que a gente Segurar Na mão De Deus É Deus Segurar Na nossa Mão E é o que o Senhor Vai falar aqui Ele segura A gente Na sua mão Veja só Verso 27 Minhas ovelhas Ouve a minha voz Eu conheço Elas me seguem Dou-lhes a vida eterna Olha ela aí Você já recebeu a vida eterna? Dou-lhes a vida eterna Nunca hão de perecer É uma frase Atrás da outra Irmão Confirmando tudo Dou-lhes Não vendo Dou Não empreste Dou Dou a eles Aquelas Minhas ovelhas Aqueles que ouvem Minha voz Aqueles que me seguem Dou a eles A vida eterna Eles nunca vão morrer Nunca vão Para o inferno Nunca serão Condenados Nunca mais Se você crer Na palavra Você não tem como Negar uma coisa Dessa Nunca vão De perecer E aí ele fala E ninguém As arrebatará Das minhas mãos Meu pai Que as deu a mim É maior É maior Do que todos E ninguém Pode arrebatá-las Das mãos Do meu pai Eu e o pai Somos um Nós estamos Nas mãos Do pai E do filho E eles Essas duas Pessoas divinas Que formam O único Deus Todo Poderoso Eu fiquei Pensando Às vezes Acontecem Coisas Lamentáveis Na vida Que é Por exemplo Uma mãe Está passando Uma rua Segurando Seu filho E vem Alguém Para sequestrar Aquela criança E consegue Tirar A criança Da mão Da mãe Porque a mãe Não tem a força Que tem Dois Três homens E aí Aquela criança É sequestrada Às vezes Acontecem Coisas Trágicas Horríveis Mas eu quero dizer Para você Se você está Em Cristo Se você está Na mão de Cristo Se Cristo Está segurando Na tua mão Mas pode vir O inferno inteiro Pode vir Todos os demônios Que existem Junto com o diabo E o inferno todo E todos os índios E todas as Forças Das trevas Que não Consegue Nos tirar Das mãos De Cristo Não consegue Podem falar Podem gritar Podem empurrar Podem puxar Você às vezes sente Que eu vou Perecer Não vai Quem é do Senhor Não perece Que coisa maravilhosa Irmão Eu não sei Se você acredita Dessa forma Eu não sei Se você já percebeu Isso Mas quando Você depende De si próprio Para garantir Tua salvação Não há segurança Alguma Já pensou Sobre isso Eu me lembro Que no início Da minha vida Cristã Eu pensava Que era assim Eu pensava assim Deus me salvou Do passado O negro O que eu tive Que a gente Que a gente faça Tudo é O Senhor É o meu pastor Nada me faltará Ele me faz Deitar Em pastos Merdejantes Ele refrigera A minha alma Ele guia Me pelas veredas Na justiça Por amor Do seu nome E ainda Que eu andasse No vale Da sombra Da morte Apareceu Alguma coisa Não temerei Porque Tu estás Comigo A tua vale E teu cajado Me consola Prepara uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Unge a minha cabeça Com óleo Meu cálice E transborda Certamente Que a bondade E o misericórdia Do Senhor Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Por longos dias Por toda a eternidade Para todos sempre O Senhor É o nosso pastor Nada nos faltará Nada nos impedirá Nada nos frustrará A obra que Ele Tem realizado Na nossa vida Confia nele Confia em Cristo Não confia em você Coitado de mim Meus irmãos Coitado de mim Quando eu olho Para mim Eu falo É lixo 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 Na minha carne Não habita Bem algum Mas O Espírito de Deus Veio E fez essa obra Ele me segura Ele me sustenta Ele me põe Aqui nas mãos E me fecha E fala Eu quero ver Quem é que vai tirar Ele desafia Todas as forças Quem vai abrir A mão Toda poderosa Do Senhor Ninguém Vida eterna É a mão Que não larga Segura Na mão de Deus Ah irmão A gente segura Mas quantas vezes A gente solta Só que Ele Não solta Ele segura Nas nossas mãos E não solta Nós somos como Aquela criança Que não teme Quando a gente vai cair Ele suspende Quando alguns inimigos Vêm e rodeiam Tentando nos furtar Nos sequestrar Ele desbarata Todos eles Com a sua palavra Poderosa Irmão Você não sente Que o Senhor É quem está fazendo A obra na sua vida Você acha que é você Que está fazendo essa obra Você acha que está Há tantos anos Na igreja Como alguns crentes Misericórdia Eu estou há trinta e poucos anos Na igreja Oh irmão Que orgulho é esse Quantos anos você está na igreja Graças a Deus Porque se fosse depender de você Você estaria desviado Rapidamente Se não fosse o Espírito Santo Dentro de você Te disciplinando Te alertando Te confortando Te consolando Te guiando Você pereceria Mas Ele diz Nunca perecerão Porque estão nas minhas mãos Não pode perecer Não pode Agora irmãos A vida eterna É a promessa Que não falha Fonte que não seca Luz que não apaga Mão que não larga Quero dizer para vocês Que Deus me deu Essas quatro frases Agora há pouco Na igreja Estava tudo preparado Para trazer Essas passagens Mas essas ideias Que Deus me deu agora Por isso que eu estou dizendo Anota aí Promessa que não falha Fonte que não seca Luz que não se apaga Mão que não larga É a vida eterna Agora em último lugar Quero dizer para você Que a vida eterna É indispensável Indispensável Vida eterna Não é um plus Não é um Um combo maior Não é uma velocidade A mais na internet É indispensável E o Senhor fala Sobre isso em João Capítulo 8 Verso 24 Eu quero deixar Essa última palavra Para você Porque enquanto nós Crentes Comemoramos a vida eterna Há pessoas aqui Entre nós Que não tem ainda Essa vida eterna Eu quero mostrar Para você Aliás Eu desejo Que o Espírito Santo Mostre a você Que você não pode Existir Sem essa vida eterna É indispensável O Senhor Estava falando Dos inimigos dele No capítulo 8 Ele tem uma discussão Com eles Tão horrível Que termina Com o Senhor Se revelando Como Deus E eles Pronto para Apedrejá-lo Só não conseguiram Apedrejá-lo Porque ele usou O seu poder Ele saiu Entre eles E foi embora Eles Discutiram aqui Ofenderam o Senhor De todas as formas E mesmo assim O Senhor Faz um alerta Amoroso Porque o Senhor Ama Todas as pessoas Independente De quem seja De como vivam Olha o verso 24 João 8 24 Por isso Lhes disse Que morrerão Em seus pecados Porque se não Crerem Que eu sou Morrerão Em seus pecados Ô irmão Meu amigo Isso aqui é o oposto Da vida eterna Vida eterna É luz É fonte Alegria Segurança Salvação Agora existe a morte Eterna Assim como há a vida eterna Há a morte eterna E o Senhor O Senhor fala aqui Olha Vocês morrerão Em seus pecados Ele fala isso Duas vezes No versículo Ainda fala No verso 21 Também Olha lá Disse-lhes Pois Jesus Outra vez Eu retiro-me E Vocês me buscarão E morrerão No seu pecado Olha aí E ainda fala Mas para onde eu vou Vocês não podem ir Eu estou entrando No céu Vocês não vão Vocês estão morrendo Em seus pecados Ele alerta Ele fala no verso 24 Então duas vezes Morrerão em seus pecados O que é morrer Em seus pecados? É morrer Como um pecador Praticante Não arrependido Não crente E morrer E entrar Na outra vida Carregando A culpa Dos seus pecados E o salário Do pecado É A morte E que morte é essa? Morte física? Também Mas o salário Do pecado É Colocando tudo junto Morte eterna Vocês vão morrer Em seus pecados Vocês vão ser Condenados Vocês vão entrar Num lugar sombrio E torturante Onde há choro E ranger de dentes O inferno Vocês estão indo para lá Vocês não têm a vida eterna Vocês não têm a vida Vocês estão mortos E vocês vão morrer assim O Senhor está Ali com o seu coração Amoroso Tentando ganhar Aquelas almas Que querem apedrejá-lo Mas ele está lá Gente Vocês vão morrer Vocês vão perecer Vocês vão ser Condenados Por quê? Verso 24 Por isso Lhes disse Que morrerão Em seus pecados Por quê? Porque se não Crerem Que eu sou Morrerão Em seus pecados Por que morrerão Em seus pecados? Porque não Crer Naquele que é A incredulidade Leva A condenação Eterna Vocês não Crerem Em mim Por isso Vão morrer Em seus pecados Vocês não Crerem Que eu sou João Tem várias Dessas afirmações Eu sou A luz do mundo Eu sou O bom pastor Eu sou A videira Verdadeira Pelo menos Sete vezes Ele fala Eu sou Alguma coisa E ainda tem Eu sou Por exemplo Ele fala aqui No início E no final Do capítulo 8 Mesmo Ele fala Antes que Abraão Existisse Eu sou E aí pegaram Pelo para matar ele Por quê? Porque esse Eu sou É a expressão Igual A expressão Jeová Quando Moisés Chegou lá Na sarsa Ardente Estava lá A glória Do Senhor Esplandecendo E eles conversaram E Moisés Falou Mas qual é o seu nome? Quem é que o bom dizia Que vai libertar? E ele falou Olha Eu sou O que sou Diga que eu sou Vai libertar o povo E esse Eu sou Surgiu Esse nome Que é o principal nome De Deus Na Bíblia Que ninguém conhece A pronúncia Porque as vogais Foram tiradas Eu gosto de Jeová Porque é clássico Porque é histórico Porque todo mundo chamou Mas agora criaram também Yavé Javé Yahué Ninguém sabe o nome Eu gosto de Jeová E é isso aí Vocês precisam acreditar Que eu sou Jeová Jeová Não é só Deus O Pai Não Jeová É Deus O Filho Também Jeová É o Espírito Santo Jeová É o Deus Triuno Eu sou Deus Vocês precisam Acreditar Que eu sou Aquele que pode Lhes dar a vida eterna Eu faço A promessa Que não falha Eu sou A fonte Que não seca Eu sou A luz Que não se apaga Eu sou A mão Que não larga Eu sou Agora me lembra Daquele Maluco Lá no filme Eu sou Indispensável Indispensável É o Senhor Sem Ele Até quando Você vai viver Ninguém sabe Até quando Eu vou viver É indispensável O Senhor está dizendo Eu estou dizendo Vocês vão morrer Em seus pecados Que vocês não creem Que eu sou Vocês vão morrer Em seus pecados Então o Senhor está dizendo Se vocês querem viver Se vocês querem Se vocês querem Não morrer Em seus pecados Não ser condenados Por eles Se vocês querem Entrar no céu Não no inferno Vocês querem A vida eterna Que é tão maravilhosa É somente uma coisa Creia Que eu sou Confia em mim Acredite em mim Acredite nas minhas Palavras O Senhor falou Quem se envergonhar De mim E das minhas Palavras O Senhor se envergonhar A vida Quando voltar Está indispensável A vida eterna Não é uma questão De algo a mais Muita gente hoje Parece que Ensinado assim Não A tua vida Está uma beleza Maravilha Mas você quer Uma coisa melhor Que é um Um upgrade Então toma aí A vida eterna Não Ou é vida eterna Ou é tormenta eterna Tristeza eterna Trevas Eternas Então hoje Nessa noite A pergunta é Você tem a vida eterna? Ah, como é que eu sei? Você é crente? Você se converteu Algum dia? O Espírito de Deus A vida em você? Então você tem A vida eterna Agora Se você não tem certeza Se é crente ou não Se o Espírito Está em você ou não Se você se converteu ou não Então provavelmente Nada disso aconteceu E aí você tem que pedir Ao Senhor Peça ao Senhor Que aja no teu coração Na tua vida Que abra os teus olhos E você Entregue-se a Ele Ore a Ele E fala Senhor Eu quero essa vida eterna Eu não quero ficar na dúvida Senhor Eu te peço Revela-se a mim Revela-te a mim Fala comigo Eu creio Eu creio Em ti Se vocês não crerem Que eu sou Morrerão Em seus pecados Mas se vocês crerem Que eu sou Vocês vão ser Participantes Daquelas promessas Como disse Pedro Na segunda carta Capítulo 1 Que o meu irmão Leu Grandíssimas Preciosas Promessas São todas Suas Vocês creem Que eu sou Vocês vão ter Uma fonte Que jamais Vai secar Vocês vão ter Uma luz Que jamais Vai apagar Vocês vão ter O Todo-Poderoso Segurando você De uma forma Que não vai Te largar A salvação É pela fé Não é pelas obras Não é por sacrifícios Não é por moralismo Por conquistas Por doações Por donativos Lembra que Paulo Fala em 1ª Coríntios 13 Ainda que eu desse Todo o meu corpo A ser queimado Que eu desse Todos os meus bens Que eu fizesse Todo o tipo de coisa Ainda se eu não Mas se eu não tivesse O amor de Deus Na minha vida Nada disso serviria A vida eterna Como Jesus disse Eu dou Dou pra quem? Pra quem Cria em mim É pela fé Acredita Confia Creia E viverás É isso que a gente Vai contar agora O hino 195 Terás vida Em olhar Pra Jesus O Salvador Que coisa maravilhosa Olhar para mim E ser salvo Todos os termos Da terra Deus disse Em Isaías E é assim Terás vida Em olhar Pra Jesus Salvador Vamos cantar A primeira e a segunda Estroca E a última Vamos cantar Ao nosso Senhor Com alegria Vocês querem Podem ficar em pé Se desejarem Vamos ficar em pé Para cantar E aí a gente já Circula aí Nosso organismo E vamos cantar Vamos louvar Essa palavra É para Comemoração Pra nós Temos a vida eterna E uma mensagem Pra você Que não tem Terás vida Vida eterna Em olhar Pra Jesus O que significa É em crer Em Jesus Vamos louvar Terás vida Em olhar Pra Jesus Salvador Ele diz Que eterna Eu te dou Pois então Pecador Considera Esse amor Vem Jesus Que na cruz Expirou Vem 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 Terás vida Em olhar Pra Jesus Salvador Ele diz Vem 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 Terás vida Em olhar Pra Jesus Salvador Sangue Seu Derramado Ele tem Para esta nossa falta não haja temor, por olhar pecador vida vem. Vem, vem, viverás, terás vida em olhar pra Jesus salvador, ele diz vive em mim acharás. Deixa na terceira estrofa, primeiro a gente vê se esse nefron é ver, viverás, é um milagre, uma coisa maravilhosa, você vai olhando, olhando pela fé, daqui a pouco vida eterna entrou em você, poder de Deus. A terceira estrofa não é essa, diz assim, terás vida em olhar pra Jesus salvador, não ha choro, remorso nem dor, e consiga remir a qualquer pecador, só o sangue do bom Redentor. Que palavra apropriada, né? Olha, não adianta chorar, não adianta ficar com remorso, não adianta ter dor, a questão é o sangue do bom Redentor. É Cristo que salva, não é você que se salva. No verso 4, ele diz terás vida em olhar pra Jesus salvador, ele tudo por ti já sofreu, quer dizer, ele pagou tudo. Deus estende o convite ao maior transgressor, vê Jesus que por ti padeceu. Você é um grande transgressor, você é um grande pecador, eu sou, você é, você reconhece que é um pecador tão grande que não sabe nem mais o que fazer da sua vida, pois Jesus diz, vem a mim e eu te dou a vida eterna. Vê pecador, vê Jesus que por ti padeceu. Deus estende o convite ao maior transgressor. O convite é dado a toda criatura, todos os seres humanos. E aí, ele entra na quinta estrofa, vamos cantar, ele diz terás vida em olhar pra Jesus salvador, ele diz, vida eterna eu te dou. Você crê? Sim. Vida eterna eu te dou, ele diz, o Senhor da glória, ele diz isso. Creia nele e você receberá essa vida, nunca perecerás, crendo em Cristo, o Senhor. Segurança em Jesus, gozarás. Segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já destruí o uso da luz. Segurança. Segurança. Vamos cantar, vamos cantar essa última estrofa. Verás vida em olhar pra Jesus salvador, ele diz, vida eterna eu te dou. Nunca vencerás, crendo em Cristo, o Senhor, segurança em Jesus gozarás. Vem, vem, viverás. Verás vida em olhar pra Jesus salvador, ele diz, vida em mim acharás. Ele está aqui entre nós. Amém. Ore pra ele pela fé hoje. Não olhar pra ninguém assim não, é perceber, compreender que ele está aqui. Compreender quem ele é e o que ele faz. E você crendo nele, você vai conhecê-lo. Ele vai entrar, habitar em você para sempre. Oh Senhor, rogamos que o Teu Espírito Santo faça essa obra gloriosa, maravilhosa, do novo nascimento. Oh Senhor, que Tu operes o novo nascimento nessa noite. Que haja alguém olhando para Ti nesse exato momento e recebendo a vida para a salvação dessa alma e para a glória do Teu nome. Senhor, Te agradecemos profundamente pela vida eterna. Temos orgulho, alegria de falar, vida eterna. Isso nos entusiasma, dá vontade de pegar o megafone, o microfone, uma amplificação para a terra inteira ouvir. Vida eterna está em Jesus. Meu Senhor, nosso Salvador, nós temos a vida sem fim. Nós temos a vida de Deus. Deus está dentro de nós. Coisa maravilhosa, Senhor. Não há nada maior do que isso. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a Sua Igreja, hoje e para sempre. Amém. Só uma palavrinha para os irmãos. Ouça os aulas que eu estou colocando, que são para edificar a Tua vida. E eu estou fazendo um estudo, em primeira vez a Lascença, desde o primeiro versículo até o último. Então, eu já botei dois vídeos lá. Acompanhe. Vai ser bênção com a Tua vida. São vídeos curtos, sete minutos, cinco minutos. Cada um abordando um versículo, ou dois, ou até meio. Você vai aprender, você vai se fortalecer durante a semana. Acompanhe. Ouça, assista. Que Deus abençoe a Tua vida e a Tua semana.